O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, é o segundo maior do país em voos internacionais. São cerca de 8 mil passageiros que cruzam a alfândega diariamente com todos os tipos de mercadorias, mas muitas delas não seguem as normas para a entrada no país e são apreendidas. Para movimentar esses produtos, a Receita Federal vai realizar no dia 10 de novembro um leilão eletrônico. Essas mercadorias são procedentes de apreensões feitas aqui no próprio terminal de importação, mercadorias apreendidas também no terminal dos Correios e mercadorias apreendidas lá nos terminais de bagagem. Então elas vêm de todas as partes do mundo e têm de tudo. Nós temos bebidas, nós temos aparelhos eletrônicos, nós temos tablets, nós temos relógios. A exposição da Receita já começou no Galeão e é aqui, neste armazém, onde os participantes do leilão já começam a escolher os seus produtos. São quase 10 milhões de reais em mercadorias no maior leilão da história do aeroporto. Até o dia 9 de novembro, qualquer pessoa ou empresa poderá fazer a proposta para a compra dos produtos. No total, 105 lotes de mercadorias estão disponíveis. Segundo o inspetor da alfândega, as apreensões da Receita são feitas para proteger a população. Isso aqui é a ponta final de uma ação fiscal conduzida com a principal característica do lado do ano a moderna, que é a de defesa da sociedade. Nós estamos aqui protegendo a concorrência leal, então se alguma prática desleal de comércio é feita e a mercadoria apreendida, a gente está protegendo as empresas que estão trabalhando, cumprindo a lei e garantindo, inclusive, os empregos que são necessários para se proteger nesse momento de crise.